Ai, meu ouvido. Ah, pronto. Bem, vamos testar a beta, tá? A beta de Cross Dating Simulator. Olha só que maravilha. Ai, que delícia. Ah, era uma vez um homem chamado Cloyes. Ele era um ótimo youtuber, até porque ele gravou meu jogo. É verdade, né Cloyes? Famoso Cloyes aí, ó. Cloyes. E esse homem aqui, um homem bem bonito e gostoso. Ai, que delícia, Cloyes. Ai, que delícia, Cloyes. Olha quem é, rapaz, perfeito. Chega de boa idade, vamos continuar. Isso mesmo. Obedece, esse narrador. Em uma noite qualquer, Cloyes ficou pensante. Irei ficar sozinho para sempre. A Eliana não me ajudou. E agora, o que eu faço? Vamos salvar aqui. Pedi para se matar, Cloyes. Se mate, Cloyes. Se mate. Eu achei ofensivo esse final. Então, vamos seguir em frente. A voz do além. Cloyes. Mas, tente. Você vai conseguir. Será? Cloyes dando uma jogada no H111, quando, de repente, uma garota caída, que parece que está esperando uma lula, aparece e lhe pede ajuda. Socorro, socorro, socorro. Eu te ajudarei. Sai daqui, tu tarando. Vou voltar isso. Vai, vamos salvar aqui. Pronto, bolinho enchei. É, sai daqui, tu tarado. Como poderia isso acontecer em mim? Eu fiz meus erros. Aí, pronto. Vamos voltar. Obrigada. Fundo sobe, não sei porquê. Você tem nada? Quero uma arma. Sim. Aqui. Matar Cloyes, ficar com Cloyes. Vamos ver o que estava só, velho. Matar Cloyes. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta de merda. Sua mãe é minha, aquela rampeira vagabunda. Nossa, quanta violência. Vou voltar aqui no save game. Aí, pronto. Ficar com Cloyes. Me ajudar Cloyes senpai. Me passa seu Skype. Nunca. É Tota Zatian 69. Não, é assim, ó. É Tota Zatian 69. É. Tota Zatian 69. Pronto, mano. Valeu a solicitação. Vamos entrar na cor e nos conhecermos melhor. Qual é seu nome? Meu nome é Diona Tantara. Seu nome é Diona Tantara. Nome lindo. Meu nome é velho. Vai tomar no seu cu, seu filho da puta de merda. Sua mãe é minha, aquela rampeira vagabunda. Ah, agora descobriu o filho do jogo. E bem, é só esse que eu tenho da beta, tá? E ainda estou fazendo ele ainda, tá? Eu só gravei pra mostrar pra vocês como é que tá ficando o jogo. E, né? Compartilhe pra chegar nele esse vídeo. Pra ele ver como é que tá ficando uma delícia o jogo dele. Então, obrigado. Deixa o seu like. Se favorece, se inscreve. Obrigado por terem visto. Adeus. Tchau, tchau.